Música Quando o rei da pisadinha chega, é assim Tony Guerra e o Rossacó de mais um ano se destaca com seu sucesso Uma das músicas mais tocadas em 2011 é dele Que além de ser cantor, é um excelente compositor Recebendo o prêmio da cidade do Fórmula do 2011 Tony Guerra e o Rossacó de sacó de Alô Fortaleza Pega com a mulher da notizia No meio da mulher Vai! Aê! Não deu pra... Todo mundo canta com força que eu quero ouvir! Sucesso, sacode! Canta, senhora! 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 Vai e a fé Não me diz assim, ninguém se quer Sim, amor! Sim! Só porra, só porra, só porra, só porra, só porra Quer passar o Réveillon numa praia bacana, quer entrar o ano super bonito, então muita atenção Os produtos atlites são desenvolvidos com exclusividade para atender as necessidades especiais do consumidor com matéria-prima selecionada Quer ver mais? Solta o VT Todo dia é verão, água, calor e diversão Essas cores que brilham nos olhos, nos apontam qual a direção Leve a vida como a vida quer, abrita o software A roupa diz logo quem você é, abrita o software Isso é radical, não é pra quem pode, é pra quem quer E a Atrito conta com equipamentos e uma tecnologia de ponta que possibilitam mais qualidade nos produtos Portanto, seja o revendedor, o distribuidor, o representante Atrito Software E faça parte desse time vencedor, ligando 8535211111 Ou qualquer dúvida, www.atrito.com.br Confira as nossas novidades Silvio Bejaque, Roberto, Rogildo E parabéns por serem também destaques do Ferro Bodó 2011 Pra cima! Por aqui, pra cima, menino! Uh! É só sucesso, tá usando sucesso! Quem sabe canta, vai! É lá! Sozinha no forro, tanta gente pra dançar Ficou dançando só E eu só E eu só E eu só Só olhando Ela requebrando E eu só Só olhando E eu só Só olhando Ela requebrando Ela sorria na cadeira Vai! Saia bem curtinha Quebrando, requebrando Baixando uma calcinha Aê! Todo mundo canta aí E eu só E eu só Só olhando Ela requebrando E eu só Só olhando E eu só Só olhando Agora prepara pra dançar Todo mundo Vamos lá! Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Ela tá se achando Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce E eu só Bora já Que é galera do Fábado Abração aí Sacode, sacode, sacode Eu vou subir na cadeira A saia bem curtinha Quebrando, requebrando Baixando uma calcinha Aê! Viva quebrando, requebrando Viva uma chama Uma calcinha Vai! E eu só E eu só E eu só Segura, segura, segura Segura, segura Quem é que tá solteiro aí? Quem tá solteiro? Qual é o homem que tá solteiro aí? O homem que tá solteiro? Você sabe qual é a pior coisa que acontece na vida da gente? É quando a gente vai pro forró pra ficar só olhando Ainda mais uma piriguete tão chique assim, né? Aí todo mundo fica assim, ó E eu só Só E eu só Ré, lá, ré Bora, negotinho Só E eu só E eu só Agora segura, segura Todo mundo, vamos descer, vai Desce, 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 desce Desce, 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 olha a guitarrinha, vamos dançar, gente Vai, Juju Só 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 E eu só Segura, segura Estrela Por favor, escuta o que vou falar Uma das músicas mais tocadas em todo o Brasil É dela A banda paraibana Encantos Que se consagrou em todo o Brasil Com sucesso Estrela Eu não vou lutar Mas eu que me amar Recebendo o prêmio Destaque Super Robotó 2011 A super romântica Banda Encantos Alô, gente Salve, salve, galera linda Joga a mãozinha pra cima, todo mundo Imagina a palminha da mão Eu quero ouvir você cantar Mais uma linda Sempre quando chega a noite e estrelas Vem me limpar E me faze Imaginar Você Desejo de você Pra quê? Que coisa linda Que coisa gostosa Minha estrela guia não se esconda Pois eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação Nosso coração Que coisa linda E bate na palma da mão Na palma da mão No meu, no meu Sempre quando chega a noite e estrelas Me ilumina E me faze sonhar Imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Estrela guia não se esconda Pois eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação Nosso coração Estrela guia não se esconda Estrela guia não se esconda Estrela guia não se esconda O que vou falar Eu quero te mandar Eu quero te mandar Mesmo que o sol apareça Mesmo que o sol apareça Mesmo que o sol apareça Eu não vou mudar E não, não me deixa aqui no chão Você ainda São as estrelas do meu coração Só quem gostou Só tu gritou Coisa linda Maravilha Maravilha Estar com vocês aqui Falando de amor Vamos falar agora De sapo para gostosíssimo Eita cachaça de primeira No ponto pra nós tomar Na festa, na praia, no futebol E principalmente no nosso forrozão Você pode escolher Tem a sapo para prata A ouro Sapo para limão E ainda frutas vermelhas Que já vem nessa embalagem Especial, prontinha pra beber Bem gelada Eu vou beber, sapo para O povo só quer beber, sapo para E não esqueça Aprecie com moderação E hoje Nesse último programa Último Forró Baudó Do ano de 2011 Eu convido aqui Ela estouradíssima Tinha, né Karen E Luquinhas Ele, esse gato aqui Que é responsável Pelos nossos mexãs Então assim Representando toda a equipe Do Forró Baudó Que também é destaque Do Forró Baudó Lógico O brinde Ao nosso sucesso Vale, sapo para Gostosíssima E ó Pra vocês que estão em casa Por favor Vamos passar o Réveillon Tomando ó Sapo para Gostosíssima Gostosíssima A lua com certeza Agora diz Lua Lua com certeza está de prova As noites As noites É claro que vivi sem você Lua com a lua Diz pra ela Diz pra ela que estou aqui Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando 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 ela voltar Lua com a lua 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 Diz pra ela que estou aqui Lua com a lua Esperando ela voltar Lua com a lua Lua com a lua Valeu TV Diário Quem tá gostando do Destaques do Forró Albaldói 2011? Muito obrigada pela presença de todos vocês Tá sendo realmente um prazer incomensurável E olha, você que tá em casa, o nosso Forró Albaldói de hoje A nossa primeira parte tá terminando Mas próxima semana tem muito mais Destaques do Forró Albaldói 2011 E olha só, quem você vai ver? Amores, mas quebrou a cara Tá arrependido Agora dá água pro mil Você quer voltar Pode sofrer Eu fiquei na solidão Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo, chorando e safundando por mim Eu vou sim Eu vou te ver feliz pra voltar pra mim Ainda vou ver Você bebendo, sofrendo, chorando e safundando por mim Não tem chance, nem poder irás pra amor Não serve, desencontro, mas fico Falado na nossa memória Tô emocionada, que coisa linda Se eu tivesse você Se eu tivesse você Dinheiro, fama, nunca poderiam competir Mas se eu tivesse você Só pode ser amor Só pode ser amor Com certeza amor E mais rapariguel do que eu Quem? Só papai Só papai Só papai A nossa primeira vez vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco Tem que ser, às vezes, amor Aqui trancado no meu quarto, o coração sangra Eu revalio os estragos que você me fez A minha autoestima baixa Ligando, passando mensagem Eu não me vejo com coragem de amar outra vez E nesse momento eu queria convidar Todos os cantores, todos os vocalistas Da primeira parte Quem estiver aí, pode entrar Pode entrar Todos os vocalistas da primeira parte Que desfilaram por aqui Que cantaram sucessos Muito obrigado Entra, entra, todo mundo Forró do Bom, Novo Balancear Forró na Veia Tune Guerra Forró Real O Bando em Santos Está todo mundo por aqui? Gente Eu queria, nesse momento, uma salva de palmas Para todos esses artistas Obrigado Artistas maravilhosos Da primeira parte, aqui Do nosso programa Que serão dois programas, viu gente? Um no dia 28 de dezembro O outro programa será no dia 4 de janeiro No Forró Abadol Está certo? E assim, é muito importante ressaltar Que essa união está acontecendo Em prol do Instituto do Câncer Então, mais uma vez Uma salva de palmas Para vocês também Muito obrigada A todos os artistas presentes Aqui nessa nossa primeira parte E olha A gente vai ficando por aqui Cadê aí, Carlinho? A gente vai ficando por aqui Mas olha Próxima semana A gente volta muito mais Destaque do Forró Abadol 2011 E assim, não foi combinado Não foi combinado com ninguém Mas eu queria sugerir uma coisa Antes de tudo Eu queria também Pedir uma salva de palmas Os artistas também Tá bom, gente? Porque assim Tem uma banda especial Hoje está acontecendo o seguinte Os melhores do Forró Reunidos em um único show Tudo isso está acontecendo por quê? Porque a banda Forró na veia Teve assim Uma importância muito grande Simplesmente Eles pegaram Todas as músicas Todos os sucessos Dessas bandas Que estão passando por aqui Por isso que não tem paradas Então, artistas Todo mundo Todo mundo Ei Tô surpreso, amor Vamos embora Eu sou um cara por você E aí Piuí Piuí A pintou Eu e Tô E guerra No presídio Pegador Piuí Piuí A pintou A pintou É o presídio